Criança de 5 anos de idade é esfaqueada pelo próprio primo. Primeira sessão na Câmara de Campina Grande após a cassação de vereadores. Ainda, a CAGEP inicia mais uma edição da campanha de negociação de dívidas. Hoje é terça-feira, 7 de novembro de 2023. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que uma criança de 5 anos de idade foi esfaqueada pelo próprio primo no distrito de São José da Mata, aqui em Campina Grande. A equipe médica falou sobre o caso. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira no sítio Capim Grande, em São José da Mata. De acordo com informações, o menor de 5 anos de idade estava dormindo na casa da avó quando o primo, de 18 anos de idade, que tem problemas psicológicos, efetuou aí os golpes de faca. De acordo com o médico que atendeu essa ocorrência no Hospital de Trauma de Campina Grande, foram três perfurações, sendo uma delas próximo ao rim. A criança chegou por volta de 10h40 no SAMU, estável, comunicante, claro, estava assustada com tudo o que aconteceu, mas estava estável. A gente fez os primeiros exames, que foram as tomografias, e aí na tomografia a gente viu que a lesão que ela tinha próxima à região abdominal tinha penetrado a cavidade e tinha uma lesão próxima ao rim direito. Foram três facadas? Três facadas, duas no tórax, mas de maneira superior, e essa na região tórax abdominal, que é a criança submetida ao procedimento cirúrgico. Pelo formato da perfuração, dá para saber que tipo de faca foi usada? Então, tem uma lesão grande, então acredito que não seja uma faca, aquelas facas de alimentação, faca pequena, acredito que seja uma faca grande, mas não tem como a gente dizer exatamente o tipo de faca. Só pelo tamanho da lesão, eu não acredito que seja uma faca pequena. O rapaz de 18 anos foi conduzido aqui para a central de polícia de Campina Grande. De acordo com a polícia militar, ele só não deu mais golpes no primo de cinco anos, porque uma tia conseguiu contê-lo. Após a solicitação, informação da central integrada, informação CICC, a guarnição do CPU, sob comando do Tente Barbosa, se dirigiu ao local, lá no sítio Capim Grande, de São José da Mata, e ao chegarmos no local, o tio do acusado já estava contendo, imobilizando o acusado, que não desboçava a reação e muito menos queria também conversa. A gente pegou as informações do tio, juntamente com a tia, que foi quem envolveu, imobilizou ele para impedir que ele continuasse desferindo uma facada na criança, e foi quem chamou, realmente ligou o 190, informando para a gente, e a gente indo para o local. Olha, a polícia civil tem novidades no caso das investigações da carga de carnes que foi roubada e um motorista sequestrado durante o final de semana aqui em Campina Grande. O motorista apareceu para registrar a ocorrência, dizendo que o caminhão dele tinha sido tomado de assalto, ele ficou rendido por cerca de 10 horas, depois de ter sido liberado, era uma carga expressiva, 16 toneladas de carne, e prontamente já coletamos as primeiras informações, entramos em contato com a empresa, a transportadora, descobrimos que o caminhão possuía rastreador, prontamente solicitamos o rastreamento desse veículo, e logramos ele na localização dele, lá no distrito de São José da Mata. A carga foi 97,7% recuperada, as investigações iniciais apontam que essa dupla utilizou na ação a caminhonete, e essa caminhonete, possivelmente, realizou o primeiro transporte, levou 380 quilos de carne, e acreditamos que, suspeitando que poderiam, nesse transporte, serem flagrados pela polícia em qualquer momento, acabaram não retornando a tempo para fazer essas outras remessas. E, após a gente saber do rastreamento, já acionamos uma equipe que compareceu ao local e fez a segurança, contenção e recuperação dessa carga. As investigações apontam que foi um crime pontual, eles visualizaram uma oportunidade, o motorista com essa carga, e aproveitaram, renderam, descobriram que se tratava de uma quantidade enorme de carne, não tiveram a logística e tempo hábito suficiente para realmente desovar todo esse material. Pegaram, então, somente esses 380 quilos de carne e se evadiram do local. Nesse meu tempo, eles tentando assar uma solução para esconder o restante da carga, a polícia acabou agindo e conseguimos proceder à recuperação do restante dessa carne e carne. Não termina aí para a delegacia de roubos e furtos, não é isso? Estamos tentando identificar, justamente, a caminhonete utilizada no crime, já sabemos qual foi o veículo que foi utilizado, só estamos agora aguardando ver quem, de fato, está com essa caminhonete, tendo em vista que ela já foi transferida para uma outra pessoa. A seguir, a primeira sessão na Câmara de Campina Grande, após quatro vereadores terem o mandato cassado. Olha, a gente volta falando de política. Hoje foi a primeira sessão na Câmara de Vereadores, após quatro parlamentares de Campina Grande terem os mandatos cassados pelo TRE. Ficam anulados os votos dos partidos União Brasil e PRÓIS e, por consequência, cassado os mandatos dos suplentes e dos vereadores Dinho Papaléguas e Valdene Santana, do União Brasil, e ainda de Carol Gomes e Rui da Seasa, eleitos pelo PRÓIS. O tribunal entendeu que houve fraude na cota de gênero, com candidaturas fictícias de mulheres unicamente para contemplar a cota de 30%, o mínimo previsto por lei. As ações pediam um reconhecimento de candidaturas laranjas nos partidos União Brasil, PRÓIS e Solidariedade, sendo este último absolvido. Três dos vereadores cassados se pronunciaram sobre a decisão. Em trecho, Carol Gomes disse Já Rui da Seasa disse em trecho De cabeça erguida, cumpri o que rege a legislação sobre candidatura. Não trapaceei, não comprei votos e não burlei nenhuma das condições, pois sequer era da diretoria do partido, que conduzia as tratativas para a eleição. Valdene Santana divulgou em trecho É difícil aceitar decisões como essa, mas vou continuar o meu trabalho com tranquilidade e com a certeza de que só fiz o que era melhor para o povo de Campina Grande, sempre com honestidade, transparência e muito trabalho. Já o vereador Dinho Papaléguas não se pronunciou. Nos quatro casos, a decisão cabe recurso. Durante o julgamento, também foi determinada a recontagem dos votos, que ficará a cargo da Justiça Eleitoral de Campina Grande. O juiz Antônio Reginaldo, da 16ª Zona Eleitoral, disse que só deve se pronunciar após o comunicado oficial do TRE Paraíba. A Câmara Municipal de Campina Grande, através do presidente Marinaldo Cardoso, informou em nota que só vai se pronunciar em relação às alterações da composição da casa após o recebimento das comunicações oficiais. A expectativa é que as substituições alterem o contexto político da Câmara, aumentando o número de vereadores de oposição, que passará a ter 12 integrantes diante de 11 da base. Ontem, durante o evento, o prefeito Bruno Cunha Lima falou da perda de três vereadores aliados. Muito mais do que a preocupação política com composição de Câmara ou qualquer coisa desse tipo, existe uma preocupação com a visão do eleitor e também com as pessoas que estão por trás disso. São pessoas que não cometeram nenhum crime, de forma nenhuma, mas, enfim, estão em razão das regras do jogo, estão passando por esse processo. A seguir, Cajepa inicia mais uma edição da campanha de negociação de dívidas. Olha, a gente volta mostrando uma boa notícia para quem tem débito com a Cajepa, é que começou mais uma edição da campanha de negociações. Como é que as pessoas podem fazer para aderir à campanha? É simples, basta nos procurar em uma das nossas lojas de atendimento presencial ou através dos nossos canais virtuais, estar em mãos com os documentos pessoais, RG, CPF, e uma conta de água, e aí basta apenas entrar em contato com os nossos canais de atendimento para aderir a essa campanha. Quais são as condições oferecidas durante essa campanha? Veja só, essa campanha traz condições extremamente especiais, como, por exemplo, o desconto de 100% da cobrança de juros e multas por atraso para aqueles pagamentos à vista ou na modalidade de débito. Também estão sendo contemplados, para parcelamento de dívidas, aqueles clientes que optar a pagar a sua dívida parcelada no cartão de crédito, com parcelas em até 24 meses, dependendo da bandeira do cartão de crédito do cliente, ou se o cliente optar para fazer o parcelamento e vir cobrando na nossa fatura de água, dependendo do seu montante de débito, ele pode conseguir até 60 parcelas. A gente fala agora de esportes. A CBF divulgou as datas da Copa do Nordeste de 2024. Segundo a Confederação, não vai ter choque das datas com os estaduais. As datas definidas para o certame se iniciam no próximo dia 7 de janeiro e contará com a fase preliminar, antes da fase de grupos. Os jogos de ida acontecerão justamente no dia 7 de janeiro, no domingo, e os jogos de volta no dia 14 de janeiro, na semana seguinte. A partir daí, no dia 4 de fevereiro, se inicia a fase de grupos que irá dar continuidade à competição regional. Lembrando que a Copa do Nordeste de 2024 termina no dia 9 de junho. É uma competição que dá uma ótima visibilidade para os clubes participantes. E com novidades, neste ano não terá interferência alguma nas datas reservadas para os campeonatos estaduais aqui da nossa região. As competições estaduais tiveram suas datas também definidas e irão ocorrer entre os dias 17 de janeiro e 7 de abril, com 13 datas reservadas. Lembrando que os times paraibanos que irão participar do regional 2024 serão Botafogo e Souza, o Souza vice-campeão paraibano em 2023, e o Botafogo o melhor ranqueado dentro dos times paraibanos. Então, essas duas equipes estão com vagas garantidas na pré-copa do Nordeste e o 13, por ter sido campeão paraibano de 2023, tem vaga garantida na fase de grupos. E o Borborema Notícias termina por aqui. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.